Aí a lâmina, aqui ainda falta fazer, para terminar de soldar ela. Eu soldei uma outra chapa na ponta aqui, para quando for gastando, trocar, aí tira essa e põe uma outra nova. Tá faltando prender ela aqui, quero fazer do jeito que eu tiro ela, se eu quiser te faço, sem ser soldado. Eu dei uns pontos aqui, mas depois eu vou tirar ele. Falta o cilindro, para pôr ali o pistão, e aí vai indo. Tá fazendo ele aí, mas aos poucos. A parte da transmissão aí, quem tiver dúvida. Olha, essa polia aqui, me parece que é de, por volta de, já vem no motor, né, de uns 14 centímetros, ou 140, né. Aqui é de 200, essa daqui, ó. 200 e uma de... Me parece que é de 10, acho que é 10, que vai ser de 100, 100 milímetros. Essa é 20 centímetros, né, de ponta aqui, que dá 200 milímetros. E essa, me parece que é de, eu acho que é de 10. Aí, continuo no eixo aqui, vai lá numa de... Vou passar do outro lado, cara. E uma de... 8... 80, me parece. E lá é de 200 milímetros. E aí que entra na caixa de marcha, essa caixa aqui de chevette, 5 marchas. E aqui é uma de... De redução, né, tração. Você traça os eixos aqui, ó. E reduz. Aqui traça normal e reduz aqui. Aqui é um setorzinho Obtrol, né, que as falas. Volante. Falta pôr as mangueiras hidráulicas aqui, hein. Pra mexer o pistãozinho lá embaixo. Eu tô achando que eu vou ter... Provavelmente eu vou ter que pôr um outro do lado de cá. Pra... Evitar folga. E aí, a gente vai fazendo. Aos poucos aí. E aí? E aí? Esse aqui vai ter duas bomba hidráulica, uma para o comando da direção e outra para a parte da lâmina lá, para os dois cilindros grandes, e eu vou tirar do outro tratorzinho que eu tenho é a parte da lâmina, esse aqui que vai ficar com a lâmina nele, e o outro tem um problemazinho de se precisar fazer força com a lâmina ele patina à toa, porque o peso do motor está tudo na frente e não é traçado, como esse aqui o peso já está no eixo traseiro aqui, sem traçar ele já tem muito mais força do que o outro lá, quando eu traço praticamente dobra, pelos testes que eu fiz aí. Então, o motor faz o dobro de potência do outro, esse aqui é 12,5 HP. E aí, por enquanto é isso aí pessoal. E aí, por enquanto é isso aí? E aí, por enquanto é isso aí?